O Mercado Bitcoin fez 10 anos em junho e esse vídeo é para falar dos últimos 10 anos do Bitcoin. Olá, eu sou André Franco, Head Research do Mercado Bitcoin e nos últimos 10 anos a gente viu o Bitcoin sair de um ativo ali basicamente em ninho de cypherpunks para um ativo global com espaço na macroeconomia. Mas essa história foi de certa forma tortuosa e eu vou contar aqui nesse vídeo para você os últimos 10 anos do Bitcoin começando por 2013 e passando por todos os anos até 2023 e a gente vai dar o highlight em vários momentos desse mercado. Primeiro de tudo começando pelo nosso 2013. 2013 tem dois pontos interessantes para discutir aqui agora. 2013 foi um ano em que o Bitcoin atingiu pela primeira vez a marca dos mil dólares e talvez ali começou a narrativa de que o Bitcoin era dinheiro de máfia, era dinheiro de deep web, era usado para comprar droga e utilizar com coisas ilegais. Isso aconteceu simplesmente porque um site chamado Seek Road passou a vender os seus ativos, as suas coisas ali dentro da plataforma, que basicamente no início era um livre mercado em que você poderia vender qualquer coisa, passou a aceitar bitcoins em troca de ativos ilícitos, em sua maioria como drogas. Isso acabou movimentando bastante o mercado quando o criador do site foi preso ali, basicamente dentro de um café. O FBI chegou, segurou o computador dele para não ser fechado e teve acesso às suas chaves privadas, assim prendendo o fundador do site e criando ali a primeira narrativa de que o Bitcoin teria sido usado para ser uma moeda de ativos ilícitos e principalmente de mercado negro. 2014, 2014 também foi um ano interessante para o mercado cripto, pela primeira vez a gente teve a identidade, entre aspas, do Satoshi Nakamoto revelada. A revista News Wiki publicou que Dória Nakamoto era o criador do Bitcoin. A história é bem interessante porque quando você revisa a história de Dória Nakamoto, ele mesmo afirma que ele não é o tal de Satoshi Nakamoto, mas ele morava muito próximo de um cypherpunk chamado Ralph Finney, o que levantou a suspeita que o próprio Ralph Finney seria o Satoshi Nakamoto e simplesmente por acaso deve ter encontrado ali o Dória Nakamoto em algum supermercado ou sabia da sua identidade e acabou usando o nome de Dória Nakamoto como esse pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A outra coisa interessante de 2014, que todos nós do mercado cripto temos que celebrar, foi que o Ethereum nasceu. Numa arrecadação aqui de bitcoins na casa de 31 bitcoins, mais ou menos 18 mil dólares, o Ethereum em 42 dias arrecadou esse montante e de fato iniciou ali o que a gente conhece hoje como plataformas de contrato inteligente. Todos esses organismos que você conhece, como finanças descentralizadas, NFT e tantas outras aplicações, eles foram criados em plataformas de contrato inteligente e todas elas começaram aqui com o nascimento do Ethereum em 2014. 2015. 2015 foi o ano em que nasce a primeira exchange de criptomoedas nos Estados Unidos, a Coinbase. A Coinbase vai para uma captação inicial e simplesmente guiada pelo seu CEO Brian Armstrong e seu fundador também, começa a operar nos Estados Unidos com a seguinte premissa. Eles iriam oferecer criptomoedas para as pessoas e também um meio para que elas adquirissem esse ativo, já que era muito complexo a compra por meio de peer-to-peer. Um outro fato interessante a respeito dessa tal identidade de Satoshi Nakamoto é que a revista Wired declarou Craig Wright que seria provavelmente o Satoshi Nakamoto. Aqui foi diferente, ao invés de uma descoberta e talvez até de um furo de reportagem, o Craig Wright se anunciou como o próprio Satoshi Nakamoto. Claro que ele não é o Satoshi Nakamoto e isso ao longo do tempo foi provado, inclusive com as movimentações de carteiras de que ele deveria ter acesso e que ele nunca movimentou esse dinheiro. 2016. 2016 foi o ano em que a gente teve o segundo halving do Bitcoin, em que foi atingida a recompensa de 12,5 Bitcoins por bloco. Outras duas coisas aqui que aconteceram no mercado cripto foram relacionadas à Dow. que, conhecida ali no mundo como DEDAL, que é uma organização descentralizada autônoma, iniciou todo esse processo, ela captou a quantidade de 150 milhões de dólares por meio de um crowd sale e, basicamente, alguns meses depois ela foi hackeada. E isso foi um marco interessantíssimo na história do mercado cripto, igualmente também na história do Ethereum, que, a partir desse momento, você teve uma discussão muito clássica ali do fork do Ethereum. Mas isso é um tema mais para frente, a gente pode abordar isso em outro vídeo. Saiba que o ano de 2016 não foi um ano fácil para a rede do Ethereum, mas começou bastante promissor, porque a DEDAL, essa organização descentralizada, automatizada, ela poderia, basicamente, ser o que um Venture Capital faz hoje de maneira descentralizada, mas, óbvio, esse experimento acabou não dando certo naquele momento. 2017. 2017 foi o ano em que, basicamente, o Brasil e boa parte aqui da América Latina e também do mundo conheceu o Bitcoin. Várias pessoas ligadas ao setor financeiro não conheciam esse ativo ou se conheciam o desprezável, mas, em 2017, a gente teve uma euforia gigantesca. O Bitcoin, pela primeira vez, ultrapassou os mil dólares e, pela primeira vez, se aproximou dos 20 mil dólares. O ano de 2017 pode ser definido como um ano de extrema euforia dentro do mercado cripto em que você conheceu, ou talvez o mundo inteiro conheceu, a sigla ICO, Initial Coin Offer. Era um meio das empresas, projetos, pessoas, inclusive golpistas captarem dinheiro por meio de tokens e, simplesmente, fazer promessas irreais e, naturalmente, não cumpri-las para, em 2018, a gente mergulhar no mercado totalmente conhecido ali com o mercado de baixa ou o bear market. 2018 foi um ano que, apesar de ter sido lembrado ou ser lembrado como um ano de bear market, ele começa com o mercado cripto atingindo um patamar de 800 bilhões de dólares. Se a gente olha para o ano de 2017, a gente vê uma pernada muito forte do Bitcoin. Em 2018 foi o ano prometido em que as altcoins, ou seja, os ativos diferentes do Bitcoin, iriam se valorizar naquele ano. E, de fato, essa narrativa começa muito bem com o Ethereum batendo o seu ponto mais alto naquele momento, tanto em preço e o seu ponto mais alto em relação ao market cap do Bitcoin. Esse ano foi um ano histórico para o mercado cripto e, inclusive, no momento em que o bear market começa a se estabelecer, Facebook, Google e Twitter proíbem a circulação de anúncios dentro das suas redes. Isso foi um duro golpe para os golpistas, mas também para as empresas sérias que estavam tentando captar clientes. Você une aí numa receita um mercado em queda com a impossibilidade de fazer anúncio. As empresas em 2018 sofreram bastante nesse cenário realmente aí de queda e, obviamente, no final do ano, quando o mercado já estava basicamente ali, apanhou bastante, a gente teve mais uma queda de 50% que, em teoria, teria enterrado o Bitcoin e todo o mercado cripto criou o maior desilusão dentro dos investidores para depois a gente provar um ano de alta tanto em 2019, 2020 e 2021. 2019 foi o ano que o Bitcoin passou 400 milhões de transações totais. As transações do Ethereum ultrapassaram a marca de um milhão diária e a Block One, que fez uma captação bilionária de cerca de 4,2 bilhões de dólares via a ICO, pagou uma multa de 24 milhões de dólares para a SEC e se viu livre de qualquer processo possível que ela pudesse ter dali em diante. O que a gente está vendo no ano de 2019 foi um ano de recuperação do mercado cripto. O Bitcoin começa o ano ali na casa dos 3.500 dólares, no meio do ano a gente atinge os 14 mil dólares e aí em antecipação ao que seria o halving no ano que vem o mercado começa a especular que o ativo vai continuar subindo e ele termina o ano na casa dos 7 mil dólares. 2020, também conhecido como o ano da pandemia, foi um ano crítico para o mercado cripto. Lá no começo do ano a gente inicia esse período com a expectativa do halving, a ideia de que esse mercado vai subir nesse ano. Várias pessoas se alavancaram, projetos abraçaram essa tese do halving como certeza e de fato ela foi certeira sim, mas o caminho foi muito tortuoso. As pessoas que acreditaram que o Bitcoin só subiria e simplesmente se alavancaram nas suas posições se deram muito mal, porque em 12 de março de 2020 o Bitcoin chegou a cair 50%. Puxada pelo cenário macroeconômico muito desafiador devido ao coronavírus, a gente teve essa queda, várias posições de investidores foram liquidadas e dali em diante a gente também teve consequências para fundos, empresas e projetos de maneira negativa que naquele ponto tiveram que sair do mercado para logo depois ver o mercado disparar de forma expressiva e terminar o ano de 2020 acima dos 20 mil dólares que tinha sido o all-time high anterior. Outra coisa interessante para a gente destacar nesse ano é que a tese do Bitcoin como reserva de valor ela foi propagada pelo investidor bilionário Paul Tudor Jones que simplesmente olhou para aquilo e falou esse ativo está extremamente descontado frente ao ouro e eu devo ter esse ativo e vou continuar tendo Bitcoin justamente porque é um ativo que não pode ser inflacionado por qualquer pessoa ou empresa. Em 2020, como já te avisei, também foi o ano do Halve e a recompensa do Bitcoin caiu de 12,5 bitcoins por bloco para cerca de 6,25 bitcoins por bloco. 2021, o ano da institucionalização do Bitcoin empresas como Tesla e MicroStrategy começam a adotar o Bitcoin como reserva de valor e adquirir esse ativo para os seus caixas. Naturalmente, outras empresas que prestavam serviço para o mercado tradicional começam a abraçar essa tese e oferecer serviço para que as pessoas tanto façam a custódia quanto tenham a possibilidade de comprar esse ativo. O ano foi espetacular para o mercado do cripto e além disso, a gente teve o IPO da Coinbase que marcou ali como uma bandeira certamente o momento em que o mercado começou a cair e depois recuperou. O segundo ponto ali em 2021 que acontece de maneira muito positiva para o mercado e a expectativa aumenta é a aprovação do primeiro ETF de Bitcoin mais ETF de futuros. Isso acabou dando uma movimentada no mercado mas o ano de 2020 acabou com uma queda no final que a gente acabou acompanhando que 2022 foi o começo ali daquele bear market. 2022 não pode ser esquecido justamente porque além do bear market clássico a gente teve alguns eventos que marcaram essa geração de investidores. começando pela derrocada da Luna depois a quebra da Free World Capital que era um fundo de venture capital muito conhecido dentro do mercado que movimentava bilhões de dólares e por último a fraude na FTX. Se a gente olhar no detalhe todas as outras empresas tanto essas aqui quanto eu mencionei quanto as que quebraram nesse período de 2022 tinham alguma ligação direta ou indireta com a quebra da Terra Luna. A Terra ofereceu ali um rendimento espetacular em dólar de próximo de 20% anualizado e basicamente não só os degenerados do mercado cripto mas todas as pessoas em busca de yield e principalmente em busca de yield entre aspas seguros ou seja rendido em dólar foram atrás desse projeto e basicamente criou ali um sistema que se assemelha muito a um ponzi ou uma pirâmide que acabou ruindo no meio do caminho e levando muita empresa muito investidor e muito dinheiro pelo caminho. 2023, o ano que a gente está agora que ainda não acabou além dos 10 anos do mercado Bitcoin a gente começa o ano com o ativo BTC se destacando como o melhor investimento de 2023. A gente está tendo agora a Binance e Coinbase processada pela SEC que é a nossa CVM americana lá nos Estados Unidos e basicamente o que a gente olha além disso é que a BlackRock a maior gestora do mundo com mais de 9 trilhões sobre gestão ela fez um pedido de ETF de Bitcoin mas eu vou encerrando por aqui essa retrospectiva dos últimos 10 anos do Bitcoin mas me conta aí primeiro, você esquecia alguma coisa que você considera importante e depois o que você espera mais para o ano de 2023? Será que o ETF vai ser aprovado? Será que Coinbase e Binance vão ter a última derrocada aí do mercado e perder qualquer processo que elas tenham para SEC? Ou o mercado cripto vai acabar saindo mais vitorioso desse ano de 2023? Comenta aí, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Forte abraço!